Bitcoin pode ser considerado reserva de valor, tipo ouro, aquilo que você compra e pra longo prazo não tem erro? O que você espera do mercado de criptomoedas? Hoje, no segundo dia da Expert XP 2021, esse foi um dos temas debatidos por Marcelo Sampaio da Hashtags. Tá na hora de entrar nas criptomoedas, de comprar Bitcoin, ou já está supervalorizado este tipo de produto? Veja um trechinho da declaração do Marcelo. O dólar hoje é grande reserva de valor da humanidade, bonds, e daí vai, né? Então você vira e fala o seguinte, não, peraí, então o Bitcoin é um trilhão de dólares. Se ele tiver realmente uma possibilidade dele ser uma reserva de valor superior, que é isso que se prega, e eu acho que é uma coisa até quando a gente analisa, quando a gente estava falando assim, academicamente, o que faz uma reserva de valor, Bitcoin até é bastante superior, tecnicamente, à maioria delas. O que ele perde é track record, né? Ele só tem 12 anos, enquanto o ouro está aí há alguns milhares de anos, né? Roma Antiga já usava o ouro como reserva de valor. Então, mas se quando tiver alguma possibilidade de ser um challenger, de ser uma reserva de valor que pode, ele tem que, no mínimo, capturar um pouco desse valor que é na casa de centenas de trilhão. Então, concordo que um tri é barato? Então, se você tem coisas como essa, né? Que se realmente ele se provar ao longo do tema reserva de valor, você consegue fazer. Se a gente tem que falar assim, ah, não, o preço tinha que estar X, Y, você tem uma série de propostas interessantíssimas, tá? Baseado em processamento, você tem vários modelos. E isso estamos falando só de Bitcoin, se a gente for para Ethereum é outro, se a gente for para Falcon é outro. Mas, basicamente, a gente não tem nada que ainda virou consenso, que foi abraçado pelos mercados, pelos analistas, que falam assim, é essa aqui. Então, top-down ainda, infelizmente, é ainda melhor que a gente tem, mas o que é legal é que a gente vê que esse mundo é muito grande, potencialmente, para crescer. E eu acho que isso justifica você ter um investimento que seja pequeno, principalmente para quem não conhece, mas algum investimento que dá aquele retorno potencial assimétrico que a gente fala. Se esse negócio der errado, você vai dar errado pequeno, mas se ele der certo, assim, quanto é que vale 10, 50, 100, 200 vezes retorno nos próximos 10, 20 anos? Faz uma diferença enorme. Eu também não chegaria a definir um valor em que o mercado vai chegar no futuro, mas na minha análise individual, não quero influenciar ninguém a seguir a mesma análise, eu acho que está barato por uma questão simples, matemática de advogado. Eu sou advogado, então eu vou ousar errar na matemática aqui, que é o equilíbrio entre a tecnologia e a capacidade dessa tecnologia ser utilizada para grandes casos de uso, com a demanda. A gente observou, no primeiro trimestre desse ano, no mercado Bitcoin, um volume que foi maior do que todos os anos da existência do mercado Bitcoin desde 2013. A gente observou um crescimento de base maior do que os últimos três anos do mercado Bitcoin. Hoje a gente está com quase 3 milhões de clientes e ainda é muito pouco. Então, a demanda é pouca para uma tecnologia que parece ser, já ter sido provada. Então, isso me leva a crer na minha análise individual que está barato. Qual que é o teto? Eu acho que é muito maior do que o que a gente tem hoje, mas eu não vou ousar dizer se é 100 mil dólares, 1 milhão de dólares. Talvez algo entre um e outro seria a minha aposta. Entre 0 e 1 milhão, se você acerta. E tem de tudo, de previsão de preço. Tem gente que fala que é 500, tem gente que fala que é 1. Então, tem bastante chão aí. Mas eu acho que o ponto é, a gente está muito no começo ainda. Provavelmente vão surgir analistas, teorias que vão tentar colocar isso aí, fazer estudos mais complexos, que hoje em dia a gente não tem, só tem para os investimentos mais tradicionais, que também surgiram há um longo tempo e foram sofisticando. Então, acho que esse é o ponto, no final do dia que ainda é cedo. A matemática é outra, isso que eu falo muito. Quando você vai para a cripto, e eu acho que até isso foi um dos grandes problemas que deu com o macroeconomista do mundo tradicional, é um outro bicho. É quase como a gente fala assim, a física clássica é a versão mecânica quântica. A matemática mudou, os livros tiveram que ser reescritos. Então, a gente não pode tentar aplicar o que a gente conhece aqui, que claramente já não funcionou. Aqui a gente está olhando lucro, a gente está olhando dívida, aqui a gente está olhando adoção, a gente está olhando tração, a gente está olhando processamento, a gente está olhando uma série de outras coisas que não existem no mundo aqui. Então, a gente vai ter que chegar lá. Mas todos os indícios que a gente olha para a gente, a longo prazo, sempre com a visão de longo prazo, a gente não sabe quanto se vale de fato, mas parece, barato, para o longo prazo. Legal. Queria falar um pouquinho sobre pandemia, já que agora a gente está nesse período saindo de pandemia. Desde o começo da pandemia, o preço do Bitcoin e de outras criptomoedas viram um ciclo de alta. A gente está vendo uma correção, está voltando, mas enfim. Vocês acham que esse movimento que a gente viu nos últimos 12, 18 meses tem alguma coisa a ver com a pandemia? Covid afetou o processo de decisão de investimento para escolherem criptoativos? Eu acho que a gente pode até puxar um pouquinho do que o Reinado falou aqui, que aumentou muito o número de clientes da Exchange nessa época, se tem alguma coisa a ver com a pandemia. Porque a gente tem visto esse movimento, não só o valor subindo, mas muita gente mais interessada e querendo entrar nesse mercado. O que me parece é que o mundo digital como um todo, o cripto dentro realmente ganhou uma projeção, ganhou um lugar na sociedade que ele não tinha. Realmente, assim, catalisou um processo tremendo e eu acho que cripto fez parte disso inegavelmente. Bitcoin sendo o maior ativo ainda, mas curiosamente cada vez menor, a dominância de Bitcoin, que é uma coisa que a gente olha, vem diminuindo que outros blockchains, conforme a gente era uma das empresas que pregava isso, a gente fala assim, olha, cripto é maior que Bitcoin, assim, fica atento a isso, assim, vem crescendo muito. Mas Bitcoin, eu acho que nesse processo, ele deu realmente, ele convidou, acho que, muito mais gente a olhar para esse mundo, no momento que, naquele março de 2020, que todo mundo vai lembrar quase, 11 de setembro, quase as pessoas lembram onde é que estavam, assim, quando o mundo fechou, aquela coisa toda, e botou todo mundo em casa, quer dizer assim, e aí, obviamente, os mercados derreteram, e aí, num primeiro momento, o Bitcoin começou a ser acusado, está vendo? Não é reserva de valor coisa nenhuma, esse negócio caiu, caiu como tudo, a gente falou, pô, mas o ouro também caiu? Tudo caiu, assim, foi uma restrição de liquidez, foi uma loucura, todo mundo quis agarrar o dinheiro que dava, onde estava, né? Mas imediatamente depois, quer dizer assim, não é que ele performou melhor que os outros, ele performou absurdamente melhor que os outros, assim, foi uma, assim, a gente está falando, literalmente, ordens de magnitude mais do que os outros ativos, que inclusive protegem, então, assim, eu acho que isso chamou muita atenção para as pessoas começarem a olhar a cripto, né? Assim, o Renato falou assim, a gente na Hashtags cresceu, assim, a beça nesse tempo, né? E eu acho que de uma forma diferente, porque, basicamente, eu acho que a gente, né, vinha conversando com o mercado, então, eu acho que, se de um lado, algumas pessoas falaram, ih, não, peraí, isso aqui não era besteira, não, acho que vale a pena dar uma olhada, assim, também teve um efeito de rede que as pessoas contaram para os outros, falando, olha, vamos dar uma olhada nisso aqui, que isso aqui também parece. Hoje, você vê, o nosso ETF, ele tem um terço de todos os, o Hashtags, ele tem um terço de todos os investidores do ETF do Brasil, assim, o que mostra que, realmente, o investidor, ele parou para olhar isso, mas isso não é um fenômeno daqui, é um fenômeno que está acontecendo no mundo. Então, acho que o Covid teve essa aceleração, essa catálise, assim, para o mundo digital e cripto cada vez mais está no centro disso. Eu acrescentaria aí dois elementos, que a gente também tem observado. Um é que a pandemia forçou os governos a adotar política monetária de emissão de mais moeda, isso acabou gerando uma inflação em todos os ativos de reserva de valor, ativos de luxo, ativos de, enfim, de hold. Então, acho que isso afetou também o preço do Bitcoin e o maior tempo que as pessoas passaram no ambiente digital. Então, a gente vê, observa como cresceram todas as plataformas digitais de e-commerce, de relacionamento e também, obviamente, os criptoativos que são nativos digitais acabaram chamando a atenção do público que estava imerso ali no ambiente digital. Então, acho que esses dois elementos também contribuem para esse awareness, para esse preço, para esse movimento dentro do ecossistema cripto. Perfeito. Bom, a gente já está chegando nos minutos finais desse painel. Acho que a gente só tocou na pontinha do iceberg, desse mundo gigante. Se a gente pudesse conversar mais sem peste, provavelmente faria dias aqui falando sobre NFTs, criptos, tem bastante assunto. Mas eu queria aproveitar esses últimos minutinhos para vocês deixarem uma mensagem final para a nossa audiência, tocar nos assuntos importantes, vocês acham a mensagem principal, assim, para quem está nos assistindo. Reinaldo, você quer começar? Posso começar. Bom, primeiro, uma satisfação, né, estar com vocês aqui falando para todo o público desse super evento, né, que, enfim, está comemorando aí 10 anos. Acho que o principal recado, né, para quem vai se conectar ao mundo de criptoativos é estudar. A gente está falando aqui de uma tecnologia que certamente vai ser aproveitada, né, para o futuro da formação profissional, da formação até social, né, das pessoas. Então, estar conectado a essa tecnologia é um enriquecimento pessoal, né, então, aprender, estudar, conhecer, acho que é o mais importante nesse mundo cripto. E, óbvio, investir também, né, acho que, como o Marcelo comentou, começar pequeno, começar devagar, naqueles projetos que você estudou um pouquinho mais, começar pelo Bitcoin, né, o Bitcoin, de fato, é o projeto que já foi mais testado, validado, contestado, provocado, né, e continua firme, né, e depois migrar para os outros ativos, né, é um universo gigantesco e quem entra não sai, né. Eu entrei, estava falando para o Marcelo um pouquinho antes, eu entrei em 2017 com bastante restrição, né, e não saí mais, né, tem uma gravidade gigantesca ali que me puxou e eu hoje vivo intensamente o mundo blockchain e cripto. Perfeito. Eu acho que você falou um ponto importante que eu falo também para a Bolsa, que é uma coisa que eu olho bastante, né, estudar, aprender, e é assim que a gente vai conseguir saber quais são os bons investimentos. Então, para a cripto, apesar de estar começando, é a mesma coisa, os investidores realmente se desbruçarem, aprenderem, todo mundo, junto, né, sobre essa nova classe de ativos. Enfim. Isso aí. Olha, eu concordo, assim, quase que eu quero copiar o que o Renato falou, assim, estudem, assim, entendam que cripto, a gente está aqui num contexto de investimento, a gente é uma empresa de investimento, mas cripto é um negócio tão maior, é quase como se a gente estivesse falando de investimento de empresas de internet. É o máximo, beleza, tem grana para fazer, assim, é um ótimo investimento para frente, mas é um fenômeno maior, tá, assim, boa parte das estruturas do futuro vão passar por isso, por esse fenômeno tecnológico que a gente está vendo agora, que está começando agora. Então, estudem, porque isso vai fazer parte da sua vida da mesma forma que a internet chegou e fez parte da sua vida. qual empresa que não foi afetada pela internet, como é que a sua vida não foi afetada pela internet, né, sua vida vai ser afetada por cripto, né, e eu arrisco dizer que vai ser uma coisa muito mais profunda e muito maior do que simplesmente a ideia do dinheiro, da transação financeira, ah, vou mandar dinheiro mais fácil, isso vai acontecer também, mas cripto é um fenômeno maior. Então, estudem que isso é um fenômeno social, humanitário, que não vai embora, só vai crescer. Do ponto de vista de investimento, é isso, pessoal, assim, não ter cripto nesse momento da história é caríssimo, assim, caríssimo. Ter zero é caro. assim, não quer dizer que vão loucos, assim, invistam a beça, não, comecem pequeno, mas tenham, a gente fala isso, assim, é retorno potencial assimétrico, você coloca um por cento que você tem, né, assim, eu acho que cripto já ganhou essa coisa aqui, não vai morrer, acho que a gente não está falando mais de risco de ruína, assim, a gente está falando de uma coisa que, assim, claro que você pode investir errado, assim, por isso você tem que fazer pequeno. Assim, começa pequeno, mas começa, enquanto você tem um por cento de cripto, assim, realmente, pode fazer uma diferença enorme se o negócio multiplicar por N vezes, mas se você errar, você errou pequeno, mas vai investindo, vai aumentando isso à medida que você conhecer sobre o ativo, à medida que você estiver confortável, você entender a lógica e que, obviamente, também essa coisa vai se provando, porque esse negócio está se desenvolvendo muito rápido e muito ao longo desses tempos, então, mas não tenham zero, ter zero é caro, lembrem disso. Mas um por cento é um número mágico? Olha, eu acho que começa com meio a um por cento, assim, aí eu acho que depende muito depois do apetite de cada um. aí realmente, assim, é quando você tem de tolerância, assim, se você é um cara muito jovem, você pode ter cinco, dez, quem sabe mais, mas é muito de acordo com sua tolerância, porque vai ser muito volátil, você tem que estar pronto para realmente ver esse negócio, como aconteceu agora, três meses atrás, cai por cinquenta por cento, tá certo? Mas se você olha também, há um ano atrás, esse negócio está subindo seis vezes. Então, assim, você tem que estar de acordo, você tem que estar preparado para essa dinâmica, essa volatilidade, e quase que ficar, assim, distante dela. A gente fala que cripto é ganho suas teses, assim, ficar longa, na nossa opinião, é a melhor forma de você se beneficiar, assim, desse retorno potencial que a gente está falando.